Valador Passa Mal Quem mandou você mentir? Você vai se machucar Novamente aqui estou, você vai ter que me aturar Valador Passa Mal, rapaz Valador Passa Mal Valador Passa Mal, rapaz Quem mandou você mentir? Você vai se machucar Novamente aqui estou, você vai ter que me aturar Que malandro é você? E não sabe o que diz Cuidado que muita mentira você pode perder o nariz Olha eu vou te dar um alô Que é pra você se mancar Olha eu vou te dar um alô Que é pra você se mancar Se você saiu por aí E não conseguiu arranjar alguém Deixe que alguém saia por aí E consiga arranjar você Porque... Valador, Valador Valador, Valador Valador Passa Mal, rapaz Valador Passa Mal Valador Passa Mal, rapaz Que malandro é você? Que não sabe o que diz Cuidado que muita mentira você pode perder o nariz Olha eu vou te dar um alô Que é pra você se mancar Olha eu vou te dar um alô Que é pra você se mancar Se você saiu por aí E não conseguiu arranjar alguém Deixe que alguém saia por aí E consiga arranjar você Porque... Valador, Valador Fala tudo Fala tudo Vou louca Se é das boca, se é das boca Se é das boca, se é das boca Fala tudo, fala tudo Fala tudo, falou, falou Fala tudo